O Esposo da Pobreza Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faz-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve ninguém, vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai e conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não pecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura. Saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, benção do céu, doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa, nos seios dos vegetais e a ânsia cariciosa da alma dos animais. E sobretudo, ainda via, a sacrossanta harmonia do coração sofredor. Que não tendo amor nem luz, nem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor, e guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, com esta poesia do espírito Júlio Diniz, trazida à terra pelas mãos do apóstolo, da mediunidade, da humildade, da caridade, Francisco Cândido Xavier. Queremos exaltar a grandeza desse espírito de primeira grandeza e de amor, Francisco, o pobrezinho de Assis. que ele nos abençoe, que ele permita que Jesus, a quem Francisco tanto amou, a quem Francisco tanto ama, possa estar presente conosco. E ele, com seu exemplo, nos ajude a seguir os passos do Mestre, da cruz, da luz e do amor. Na noite de hoje, iremos fazer uma abordagem em dois módulos, de cerca de 50 minutos, o primeiro, mais 30 minutos, o segundo, falando sobre a vida e a obra, os lindos casos de Francisco, o sol de Assis. no dia 26 de setembro, do distante ano de 1182, século XII, uma estrela da constelação do Cristo desce mais uma vez à terra para falar-nos do divino amor de Jesus, para viver o seu Evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes. Francesco de Bernadone, filho de um rico comerciante, o senhor Pietro de Bernadone e a senhora doce e suave Dona Maria Picaline de Bernadone. contam as tradições que ele deveria ter se chamado João Giovanni de Bernadone, mas o seu pai, um grande comerciante de decidos, como tinha tido excelentes negócios com a França, quis prestar homenagem àquele país, àquela nação e coloca o nome do seu filho por conta da riqueza e colocou o seu nome de Francesco, Francesinho em italiano. É um paradoxo, porque aquele que houvera casado com pobreza tem seu nome em homenagem à fortuna, à riqueza, ao lucro. Ele então inicia, cresce na vaidade do mundo, na ostentação, no luxo, na riqueza. Muito mimado. É um verdadeiro estroina, gasta indevidamente, patrocina festas nas tabernas, nos bares, convoca seus amigos e para uma festa realmente ser um sucesso, tinha que contar com a presença do então muito popular Francesco. Ele prossegue e desejando tornar-se um nobre, obter um título, já que sua família era rica, mas não era das tradições, da nobreza. Ele sabia que, guerreando, poderia constar o título de cavaleiro. E quando, naquela época, as cidades encasteladas, como em diversos feudos, elas costumavam guerrear umas com as outras. E a pequenina Cis estava em guerra com a Perúngia, que diz que dá para se ver num dia de céu claro, do alto de um monte, a cidade vizinha. Francesco segue com seus amigos para obter a glória do mundo, a fama, a nobreza. mas, eles são derrotados. E Francisco escuta, pela primeira vez, uma voz que ele fala ao coração, pelo sentido da mediunidade, da audiência de que era portador. Francesco, o que é melhor? Servir ao rei ou servir ao servo? Servir ao rei, ele pensou. Por que, então, insistes em servir ao servo? Era um chamado do próprio Cristo, porque muitos irão afirmar o próprio Chico Xavier, que Francisco de Assis é a reencarnação de João, o evangelista, o discípulo amado do Cristo, o único que está aos pés da cruz, por volta de 16 a 18 anos de idade, onde recostava a cabeça no próprio Cristo. Retorna para ajudar a igreja, para falar do evangelho mais uma vez. Então, ele escuta aquela voz, fica extremamente perturbado. Depois daquele momento, ele é aprisionado, e somente depois de algum tempo, a sua família consegue pagar um resgate e trazê-lo de volta a Assis. Ele fica estranho, perderá muito peso, fica quase um ano acamado. Seus biólogos não registram que ele até precisava de um bastão para se locomover no início, ninguém sabe exatamente o que Francisco teve. Nós não tínhamos o diagnóstico preciso naquela época, mas Divaldo Pereira Franco, o nobre tribuno da cidade de Feira de Santana na Bahia, no seminário de várias horas acerca do sol de Assis, nos diz que ele ficou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebeu que ele veio à terra não somente para estar com os amigos, para as festas, para as bebedeiras, para o sexo irresponsável, não, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo e iria viver o seu evangelho como ninguém jamais houvera vivido. E então é a chamada depressão iniciática, aquela que nos faz parar, nos faz despertar para a verdadeira vida, a vida espiritual, para a nossa missão, para os talentos que o Pai nos confiou e muitas vezes estamos soferrando e estamos infelizes, estamos vazios. O homem tem um vazio do tamanho de Deus em seu coração, ensinava Santo Agostinho ainda em vida. E Francisco então vai atrás, começa a refugiar-se nos bosques, nas matas, em longas meditações. E um dia ele está numa pequenina igreja que estava em ruínas, abandonada, a igrejinha de São Damião. Ele está orando diante de um crucifixo bizantino e de repente ele escuta uma voz que transformaria sua vida. Francisco reconstrói a minha igreja porque como tua vez se encontra em ruínas. Ninguém sabe exatamente quanto tempo ele ficou ali extasiado. Por humildade ele não revelou aos seus discípulos exatamente o que ouvira, o que tenha visto, mas era o próprio crucificado que ele falava. E a partir dali nunca mais ele seria o mesmo. Inicia sua missão e a partir da então alegria, empolgação, felicidade, a paz de estar seguindo o seu verdadeiro caminho. Ele compreende a princípio na sua simplicidade que Jesus se referia à pequenina igreja de pedra e ele sai pela cidade a pedir tijolos, pedras, material de construção para reformar a igreja que estava abandonada e as pessoas acostumadas à excentricidade daquele menino rico e mimado não lhe dão atenção, acham que ele está louco e os vagabundos e esses desocupados e algumas crianças gritam Pazzo Pazzo louco louco em italiano mas ele é louco de Deus e começa a mobilizar a sociedade e reunir alguns amigos para ajudar na construção da igreja em São Damião e continua vai avançando ele teria então a aproximação de alguns amigos ele quando começa a ajudar os pobres inclusive mandia alguns tecidos da loja de seu pai e distribuiu para ajudar os pobres ele fica tão indignado com aquela atitude que seu pai não aceitava como é que seu filho agora estava mendigando nas ruas da cidade de Assis desonrando o seu nome e aí pede para Dom Guido que chame a sua atenção que o repreende e que se ele não se repreender que inclusive renuncie a herança e que devolva o que houvera tomado do seu pai e na praça central da pequena Assis que até hoje se encontra muito bem conservada diante da multidão que se acotelava porque gostamos muito de saber da vida dos outros e seu pai diante do bispo da cidade quando está acusando Francisco ele tira o anel que era o símbolo da nobreza da sua herança entrega a seu pai e não somente isso tira mesmo até a sua roupa fica completamente despido Dom Guido cobre-o com o seu manto porque conhecia aquele menino sabia que era de bom coração e ele realmente naquele instante renuncia toda a sua herança e em vez de estar triste ele diz agora me sinto inteiramente livre já não digo mais meu pai Pedro Bernadone mas pai nosso que estás nos céus inicia o verdadeiro apostolado seu pai continua rebelde contra Francisco e quando ele começa a pregar nas praças começa a falar do evangelho de Jesus ele gostaria de viver até da letra porque ele está um dia na igreja e lê um trecho do evangelho quando Jesus está falando aos apóstolos que deveriam ir dois em dois e não levar assim nem sandálias nem alforges sacolas nem levasse outra túnica nem dinheiro nem ouro nada e ele diz é isso que eu mais quero do fundo do meu coração e casou-se com a pobreza e quando falava a princípio as pessoas não lhe davam atenção mas ele tocado pelo amor de Jesus vivendo já a renúncia o desapego a felicidade daqueles que se encontram com Jesus como nós nos recordamos do budismo que nos ensina que as duas maiores fontes de sofrimento são a ignorância e o apego quando a gente se liberta do apego somos mais felizes e ele estava completamente livre e quando ele pregava nas praças ele começava a falar falava coisas duras mas de uma maneira tão suave não era como a chuva tempestuosa que abala as construções a terra que provoca tempestades não era como uma chuva fina como um sereno e ele falava que os patrões deviam ser melhores com seus servos que os servos deveriam ser obedientes com seus mestres com seus empregadores que os filhos que os filhos deveriam respeitar os pais que os pais deveriam amar os seus filhinhos e falava do evangelho de Jesus e quem poderia contestar aquele homem que houvera renunciado a tudo por amor a ele ele começa e ele começa a tocar os corações e logo depois da sua da entrega da sua herança quando ele está a caminho que ele vai caminhando feliz ele está usando tão somente um burel uma túnica muito simples como nós vemos os franciscanos com o síngulo que é a corda ele está caminhando pai agora está feliz já não encontra Deus somente na igreja mas em toda parte na natureza nos pequeninos animais ele está embevecido mais adiante um bando de malfeitores vão se aproximando e gritam quem vem lá ele feliz o arauto do rei eu sou o arauto do rei o mensageiro do rei e quando os bandidos o encontram dizem mas que rei mais fajuto porque tem um arauto miserável desse dão-lhe uma surra roubam-lhe até mesmo a sua veste e ele fica despido são somente uma uma capinha por baixo e jogam e jogam num buraco com neve ele experimenta aquele frio e diz ai irmã nove como você é fria ele está em contato com a natureza começa a tentar sair do buraco até o sangue enroper de suas unhas ele se recorda de Daniel na cova dos leões e até quem indica que profeta Daniel seria uma outra encarnação de Francisco porque profetizara e há registros de João Evangelista como ele também faz profecias em Pátimos e os anjos dizem ele é necessário que profetizes mais uma vez e ele também se nós vermos a vida de Daniel era conhecido por muito amar e ser muito amado a mesma coisa com João o Evangelista faz sentido nós temos que tomar cuidado toda a informação que vem do mundo espiritual porque o próprio João Francisco quando encarnado como João Velista nos disse e está no Evangelho meus bem amados não acrediteis em todos os espíritos mas verificai antes quais os que são de Deus então ele recorda da copa dos leões sai e aí depois vai conseguir uma veste mais imunda mais simples ainda houvera sido antes aprisionado na sua casa no porão o seu pai que tentava demovê-lo da ideia mas ele não desiste e sua mãe liberta-o Francisco teve muitas dificuldades meus amigos teve que enfrentar a sociedade a sua própria família como nos disse Jesus aquele que não me amar mais do que a seu pai do que a seu filho do que a seu irmão não é digno de mim não vim trazer a paz mas a espada porque aqueles que se convertem verdadeiramente que se entregam a uma religião muitas vezes recebem a incompreensão dos pais e é natural não esperemos facilidades o próprio Cristo nos disse se fizeram isto ao ramo verde que era Jesus que não farão com galho seco que somos nós galho seco só serve para tocar fogo não é pessoal é para tocar fogo talvez assim a gente ilumine um pouquinho faça luz já que a gente não faz a nossa luz interna brilhar ainda então meus amigos ele vai avante e começa então a pregar e um cavaleiro que sempre se aproximava a cavalo um nobre Bernardo de Quinta Vale acompanhava os sermões de Francisco a distância ficava intrigado com aquele homem e um dia chama-o até a sua casa um verdadeiro palácio para conhecer para saber realmente quem era aquela pessoa e quando Francisco está lá ele convida Francisco para a mesa farta para os acepipes e Francisco não não me acostumo mais com a comida o que sobrar está bom deita-se no chão e depois que Bernardo está aparentemente dormindo em vez de Francisco deitar-se ele está ele está de joelhos orando várias madrugadas olhando orando e Bernardo pensa consigo este sim é verdadeiramente um homem de Deus e diz a Francisco que deseja segui-lo Francisco disse não é muito difícil a mim foi dada uma missão mas ela é muito dura vamos consultar o evangelho vamos até a igreja amanhã e dirigindo-se a uma igreja encontram com um outro frade um príncipe da igreja foi Catano e eles estão ali e vão abrir o evangelho ao acaso entre aspas e guiados pelas mãos invisíveis eles abrem a primeira passagem aquele que quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo vai vende tudo que tens distribui-me dos pobres e segue-me eles entreolham-se abrem pela segunda vez em uma outra passagem do evangelho falando exatamente no mesmo sentido da renúncia da pobreza da simplicidade pela terceira vez já não havia mais dúvidas e até Frei Caetano que já nutria simpatia por Francisco resolve também segui-lo e em breve já não eram mais três mas doze e Francisco dizia Deus me deu irmãos e eles pregavam a simplicidade as regras eram a obediência a humildade a castidade e a pobreza e começavam a pregar o evangelho mas o seu pai reclama com o bispo porque ele não tinha autorização da igreja para pregar o evangelho era necessário ter algum título e Francisco então vai pedir ao Papa para que aturize ele a falar do evangelho do Cristo é um paradoxo outro também e eles aqueles doze homens simples vão a pé de pés descalços caminhando de Assis até Roma sob as intempéries da chuva do frio eles não tinham onde pousar pediam ajuda mas trabalhavam sempre quando ficavam na casa de alguém eles pediam nós queremos trabalhar e trabalhavam na agricultura na faxina no que fosse necessário junto com os animais e só recebiam o necessário para o dia de hoje nunca para o dia de amanhã somente para o dia de hoje exatamente como está no evangelho quando necessário eles esmolavam mas normalmente esmolavam para ajudar os necessitados e aí eles vão e a caminho eles encontram uma tenda de palha muito simples onde se amarravam cavalos jumentos e eles vamos passar a noite aqui porque está muito frio está chovendo e Francisco com uma vara faz um risco no chão e cada um deles se deita naquele espaço pequenino desprotegido e pela madrugada aparece um homem com burro e falando esbravejando dizendo quem está aí olha eles estão aqui tomando nosso lugar e os frades acordam tentam resistir mas Francisco não ele está certo nós não temos nada meu senhor não tinha uma pedra onde recostar a cabeça e aí vão dormir próximo das árvores no relento e a gente às vezes com tanto conforto é tão bom chegar aqui em Orlando ser recebido por tantos amigos mas hoje quando eu cheguei e o nosso querido Renato a sua esposa a Cláudia conseguiram um hotel para nós ficarmos eles têm um desconto porque ela trabalha na rede Marriott e quando eu cheguei um hotel maravilhoso e me deu aquela vantagem meu Deus vou falar sobre Francisco o pobrezinho de Assis não mereço porque normalmente a gente fica na casa de confrades mas é tão cansativo essas viagens de vários dias e a gente doa tão pouco porque eu dou alguns dias das minhas férias uma vez por ano para viajar para dar palestras é muito fácil meus amigos andando de avião no ar condicionado tendo carinho da Cátia do Carlos levaram para almoçar cercado de mimos e de alegrias é muito diferente Francisco deu sua vida por amor a Jesus Jesus também não nos deu só sua morte a gente não compreende dar a morte já é grande coisa mas muito mais difícil é dar a vida ele deu a sua vida inteira para Jesus como Chico Xavier renunciou também a tudo as alegrias do mundo ao dinheiro a ter uma família a ter uma esposa a ter filhinhos queridos por amor à humanidade e aí chorei no quarto envolvido pelos espíritos amigos meus amigos a gente tem tantas facilidades aqui na América mesmo agora em que passamos por esse momento de crise é certamente um aprendizado porque crise também é oportunidade dizem os chineses no ideagrama que lhe é peculiar então vamos aprender a ser mais simples vamos ajudar a natureza como Francisco nos ensinava não vamos destruir nosso planeta estamos destruindo a nossa casa a casa dos nossos irmãos passarinhos a nossa terra a nossa mãe precisa ser amada também nós gastamos tanto desperdiçamos tanto ainda hoje vamos aprender a viver com menos porque quando a crise passar aí vai sobrar dinheiro quando a gente voltar a ganhar um pouquinho melhor vai sobrar dinheiro para a gente fazer investimentos para ter uma poupança para ajudar mais então vem também a missão da simplicidade da humildade e as pessoas buscando as casas espíritas as igrejas porque querem o conforto o consolo a esperança porque os bens materiais não nos deixam não nos dão a felicidade quando não tinha crise nós também tínhamos pessoas deprimidas pessoas obsediadas pessoas com síndrome do pânico então Francisco vem nos falar da ecologia vem nos falar da simplicidade do respeito à natureza do respeito à vida então vamos avante então ele vai eles dão a caminho então de Roma e quando chegam diante da catedral de São João de Latrão a sede do papado um templo enorme ornado a ouro com as imagens dos santos todo o esplendor era a corte de Inocêncio III o pão dos papos mais poderosos de toda a história o papa da sabedoria uma palavra sua era capaz de destituir um rei coroava e destituía imperadores e aqueles homens simples que não tinham estado lá entram com muita vergonha e Francisco tem um impulso ele começa entra por uma porta os guardas parecem que não veem um fenômeno talvez mediúnico ele passa pelas antecâmaras pelas pré-camas tudo e consegue chegar até a sala papal e ele encontra com o sumo potífice ele e Francisco lança-se-lhe aos pés beija-os aliás beijava de todos inclusive dos frades que adentravam na ordem ele fazia isso sempre ele santo padre eu vim para falar com o senhor para lhe pedir para fundar uma ordem e o papa olha aquele menino aquele rapaz sujo de vestes muito simples e diz meu filho para falar comigo é necessário marcar uma audiência porque eu sou um homem muito ocupado o papa teve a testa no estranho como é que ele houver entrado ali sem autorização de ninguém mas marque uma audiência e eu falarei com você mas não vai ser fácil mas claro que para Francisco ia ser fácil porque ele estava a serviço do rei e ele retorna fala para os seus irmãos que estavam do lado de fora da igreja orando e ele diz que iria tentar marcar uma audiência e coincidentemente entre aspas estava em Roma o bispo de Assis Dom Guido que era amigo de Francisco e vai falar com o cardeal o golinho o cardeal de São Paulo para interceder para que ele recebesse em sua casa aqueles doze homens porque eles traziam uma mensagem nova algo que eles mesmos já houveram talvez perdido e que a sua vida era um exemplo de renúncia de amor a Jesus e o cardeal o golinho recebe no palácio observa aqueles doze homens simples e é tocado no coração e vai intervir diretamente com o sumo pontífice para que ele receba porque eles são o seu e o meu ideal ele percebe que ali havia a igreja estava em crise e o papa que houver tido um sonho ele tem um pesadelo vê a catedral de São João de Latrão tremer ela está com rachaduras está para ruir e ele vê um mendigo um homem pobrezinho que com seu ombro sustenta para que a igreja não desmorone e ele compreende que talvez aquele seja um sinal e recebe Francisco no dia seguinte ele com seus doze frases entra na igreja foi convocado o consistório e os cardeais estavam lá presentes com suas sedas com os sapatos escarpão de fivelas de pratas as plumas o papa com coroa tríplice cravejada de diamantes de pedras preciosas o trono de ouro e aqueles homens entram aflitos e começa a discussão porque fundaram uma nova ordem se já haveriam tantas mesmo muito severas porque não se deveriam sujitar a outras que já existiam porque criaram uma nova e Francisco dizia porque nós queremos viver o evangelho como Jesus nos ensinou ao pé da letra mas é impossível viver o evangelho de Jesus ao pé da letra se é impossível viver o evangelho de Jesus só temos duas opções ou o senhor está enganado e Jesus falou a verdade ou então o senhor Jesus mentiu para nós não havia como sofismar a verdade ficaram travando longos debates e Francisco com inspirado pelas entidades divinas consegue que o Papa autorize a criação da ordem dos frades menores ele dá o título de diácono o mais simples da igreja para que ele pudesse pregar e assim Francisco retorna tem autorização agora do Papa e ele pregava sempre a santa obediência algo que nós espíritas precisamos aprender também meus amigos ele dizia que os frades todos deveriam sempre obedecer a igreja que sempre que entrassem em um templo que louvassem a Deus ao Senhor agradecessem porque a voz vos foi desconfiada uma missão mas a mim me foi confiada a outra ele sabia que cada um estava cumprindo o seu papel e jamais estimulou a rebeldia não como muitas vezes nós nos apartamos não seguimos o movimento da união o movimento federativo muitas vezes criamos forças paralelas mas a física diz que forças paralelas no mesmo sentido somam-se mas a gente muitas vezes está no debate criticando lavando não roupa suja em casa mas colocando na internet nos artigos criticando os nossos irmãos quando Jesus pede para nós chamarmos eles em particular se estivessem em erro quem te nomeou juiz do teu irmão mas nós somos donos da verdade nós sabemos o que é o mais certo criticamos a federação brasileira este ou outro movimento porque são vários claro é natural assim como na igreja católica nós temos a ordem dos beneditinos dos jesuítas dos franciscanos dos agostinianos as irmãs carmelitas as claristas claro várias ordens mas como o slogan da fraternidade há alguns anos a unidade na diversidade que estivéssemos unidos apesar de termos regras pensamentos algumas condições diferentes mas que estivéssemos unidos está lá no evangelho segundo o espiritismo no capítulo número 20 nisto conhecereis os meus discípulos se vos amardes uns aos outros e o espírito da verdade acrescenta ditosos serem vós aqueles que silenciassem vos ciúmes escalaste as vossas discórdias para que daí não viesse dano para a obra que é a obra do senhor meus amigos então estivéssemos unidos então a santa obediência na casa espírita obedecer ao presidente a diretoria eles não me pediram para falar nada aqui não meu pessoal estou falando de modo geral essa palestra vai ficar gravada não é? para várias cartas obediência união fraternidade não orgulho vaidade intelectual que nos assola não isso então ele vai pregar obediência não criticava os ricos apesar de ser casado com a pobreza ele dizia a seus irmãos eu me casei um dia ele chegou dizendo que houvera se casado com a moça mais bela e mais detestada da cidade de Assis e os frases perguntam mas Francisco quem? nós conhecemos quase todas as moças com quem você se casou? com a irmã pobreza era mais detestada e lá na questão 798 de O Livro dos Espíritos nós vamos ver quando Allan Kardec pergunta se o espiritismo se tornará num dia crença comum e os espíritos dizem que sim que um dia se tornará os seus princípios básicos se tornarão crença comum não vamos ser todas as pessoas espíritas não mas vamos as verdades como a reencarnação a imortalidade da alma a crença em Deus Jesus como modelo e guia a pluralidade dos mundos habitados os princípios básicos se tornarão crença comum mas que ele enfrentará uma luta muito grande não de convicções não é esta luta que é difícil mas uma luta de interesses porque o materialismo meus amigos é o maior inimigo da doutrina espírita e nós ainda somos muito materialistas conhecemos a doutrina mas ainda não a vivemos não a vivenciamos ele quando então está iniciando a ler sua sua missão também nos primeiros dias ele está caminhando uma das estradas vamos voltar um pouquinho no passado e de repente ele vê um leproso e ele vai dizer no seu testamento que foi o momento mais marcante da sua vida porque naquela época as pessoas tinham muito medo da lepra porque não havia tratamento hoje tem demora cerca de um ano estanca a doença mas muitas vezes as extremidades já foram comprometidas as orelhas o nariz os dedos deformando o rosto muitos tem que viver em colônias especiais nós temos no Brasil muitas colônias de rancenianos o Francisco então tinha muito medo de contrair a lepra todos fugiam eles ficavam em vales abandonados passando muita fome e Francisco quando vê o leproso tem o impulso de sair correndo mas alguma coisa diz que ele fique enquanto ele se aproxima o leproso lhe estende a mão ele pede uma esmola pelo amor de Deus Francisco busca e tem uma única moeda de um valor insignificante retira e coloca nas mãos do leproso ele está feliz suportara o medo e afinal houvera dado tudo que ele tinha naquele instante tudo aliás que ele possuía ele continua mais adiante alguma coisa faz parar novamente ele olha para trás e vê a figura do leproso imóvel com a mão estendida ele retorna e já não tendo mais do que dar ele doa de si mesmo e abraça o leproso beija no rosto sente a força do amplexo movido pelo amor de Jesus e naquele instante ele vê o próprio Cristo sim Francisco sou eu eu estou aqui entre os leprosos de repente a figura sonha e desaparece é o momento mais marcante da vida de Francisco segundo ele mesmo então meus amigos ele vai inclusive pedir a a igreja para ficar numa pequenina terra que tinha uma uma outra igrejinha menor ainda e por conta disso era chamada porciúncla porção pequena e vai pedir aos beneditinos não como presente porque ele não queria nada para si mas para que ele pudesse ter um local de oração porque ele queria ficar sob a proteção de Maria de Nazaré a mãe santíssima e lá era a igreja de Santa Maria dos Anjos hoje é uma enorme catedral cobrindo a pequenina porciúncla quando vocês forem a Cis a gente pode combinar de um dia um dia eu também quero ir ainda não conheço nós podemos visitar a porciúncla dentro da enorme catedral a pequenina ainda está lá e Francisco vai pedir a Jesus uma graça que me chamou muita atenção quando li a biografia aliás a melhor biografia que nós recomendamos para quem quiser conhecer além do seminário de Divaldo Pereira Franco em VHS eu não sei se já ele em DVD mas tem uma biografia de uma italiana católica da editora Vozes São Francisco de Assis de Maria Estico STICCO ela desencarnou há alguns anos mas escreve com a poesia com a beleza com o amor de quem realmente conheceu Francisco no coração e ela vai nos falar né da vida dele e o espírito humano no livro A Caminho da Luz vai dizer que Francisco deixou 200 mil seguidores em sua época não tinha rádio não tinha jornal não tinha revista não tinha TV não tinha satélite não tinha e-mail não tinha microfone mas tinha o exemplo porque as palavras podem até convencer mas é o exemplo que arrebata as multidões ensinava o pobrezinho então meus amigos nós vamos agora ter muitos causos de Francisco para nós falarmos vamos nos recordar por exemplo quando ele nos vem ensinar a humildade meus amigos a humildade se nós dermos uma olhada no Sermão do Monte o poema de amor mais belo que a humanidade já conheceu quem sabe qual a primeira bem-aventurança que inaugura este poema extraordinário quando Jesus sentado sobre uma rocha abre sua boca e fala para a humanidade e sua voz reverbera nos milênios quem sabe qual a primeira bem-aventurança bem-aventurados os pobres de espírito os pobres de orgulho porque deles é o reino dos céus a humildade e os espíritos superiores vem nos dizer no evangelho segundo o espiritismo que a chave para muitas virtudes porque ela vai nos dar vai permitir o coração aberto vamos ter os ouvidos de ouvir os olhos de ver às vezes precisaremos ser visitados pela irmã dor pela amiga dor como nos ensina também Leão Deni como eu fui visitado pela amiga depressão e graças a ela foi salvo do ateísmo foi ateu durante 12 anos então a dor vem nos trazer humildade então bendita seja ela também agradeçamos a irmã dor para nos trazer a humildade para nos aproximar de Deus e com a humildade a gente vai começar vamos ter mais boa vontade que é o que nos falta e com a boa vontade a gente vai conseguir superar o que o livro A Gênese de Allan Kardec vai nos dizer no seu finalzinho que a raiz de todos os males da humanidade ela se encontra em um em um sentimento em uma emoção quem sabe aqui que provoca todos os outros nossos vícios nossos problemas o egoísmo orgulho a vaidade a ira e muitos outros a aledicência a inveja como nós veremos falar daqui a pouco quem sabe qual é o instinto que provoca todas as nossas imperfeições segundo a Gênese a gente o pessoal tem que estudar mais o instinto de autoconservação da espécie o instinto de autopreservação nós temos o instinto da sexualidade da comida do sono mas há um instinto de autopreservação que é o medo o medo é útil porque ele nos preserva dos perigos mas o medo em excesso provoca uma série de problemas e diz Allan Kardec então que é o instinto de autoconservação e o espírito Samuel Lucas nos ensina dizendo que ele vai produzir muitos dos nossos problemas o egoísmo a vareza a gente começa a juntar tesouros coisas roupas joias dinheiro porque a gente tem medo de passar porque já passamos por um período de necessidade de frio de secas de invernos prolongados de guerras nós temos medo das críticas da nossa própria família queremos ser aplaudidos pelas pessoas porque temos medo da rejeição e aí temos egoísmo e aí terminaremos também a vaidade vamos nos mostrar muito inteligentes muito sábios porque queremos ser aplaudidos pelas pessoas porque temos medo de não ser aceitos de não ser amados o medo vai provocar também a agressividade aqueles meninos lá no Brasil com 12 anos de idade crianças com revólver de calibre 38 eles matam eles matam de maneira cruel porque eles querem ser temidos eles querem que ninguém venha desafiá-los porque eles estão morrendo de medo eles tremem eles tem que usar o álcool ou as drogas para cometer os seus crimes então medo vai provocar a agressividade a crueldade vai provocar a covardia a conivência com o mal a questão 932 do livro dos espíritos quase no finalzinho do livro dos espíritos no alto daquele edifício do doutrinário 1019 perguntas e respostas eu imagino Allan Kardec perguntar aos bons espíritos mas por que tão comumente no mundo o mal aqui predomina e eles respondem pela fraqueza dos bons os bons são tímidos os maus ao contrário são audaciosos intrigantes mas quando os bons quiserem eles preponderarão e os espíritos são maiores nazarene porque os espíritos superiores são bonzinhos eles deveriam ter dito não tímidos mas covardes omissos nós somos assim ah nazarene mas eu venho para a casa espírita eu tomo passe eu assisto a palestra eu até ajudo financeiramente a casa espírita questão 642 agora bastará o homem não fazer o mal para assegurar a sua felicidade futura e os espíritos dizem que não porque se sois responsáveis pelo mal que praticartes sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem ou seja a gente podia fazer o bem e não fez e dali surge o mal nós somos corresponsáveis pelo aquele mal então deveremos ajudar mais fazer um pouquinho o mal então medo vai provocar também até a inveja aquela modelo maravilhosa jovem com os cabelos esvoaçantes o sorriso resplandecente ela é bela é rica é famosa tem um marido maravilhoso também uma vida de estrela e para terminar de acabar com a gente pessoal ela é terrivelmente magra ela é uma ameaça para a nossa autoestima aí a gente tem inveja a gente começa a falar mal aí o medo vai provocar também a maledicência indiretamente a gente começa a falar mal não, mas olha o Divaldo a pessoa que brilha muito ela nos ofusca olha o Divaldo tem esse defeito tem esse aquele outro defeito tá bem eu sei disso porque diminuindo eles dá a falsa impressão que a gente cresce um pouquinho o medo o medo vai provocar muitos outros problemas vamos ter tempo de falar sobre esse assunto Nazareno já estou com síndrome do pânico o que é que a gente faz contra o medo pessoal qual o melhor remédio para o medo antes da gente ir para o nosso intervalo qual o melhor remédio para o medo quem pode me ajudar vamos ver eu estou falando com os encarnados com aqueles que estão acordados ainda vamos lá pessoal qual o melhor remédio para o medo uma alma se salvou quem falou acertou acertou o remédio para o medo meus amigos é a fé e como é que a gente conquista a fé pessoal hum não escutei eu estou aqui ligado em vocês qual o melhor remédio para can't hear eu diria elevando nossos pensamentos ao pai é a oração vai ajudar um pouquinho a fé mas não é isso mas é um bom chute vamos lá para a gente ir para o nosso intervalo eu vou colocar um videozinho para a gente incluir talvez alguns tenham que se ausentar então qual o melhor remédio para a fé o estudo meus amigos das obras de Allan Kardec aliás perguntaram a Chico Xavier Chico qual o melhor remédio para a obsessão espiritual com a influência dos espíritos de maneira negativa e Chico foi categórico o primeiro e mais importante tratamento para a obsessão é o estudo das obras de Kardec o livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo o livro dos médios o céu e o inferno a gênese que é um livro de laboratório tem muitas hipóteses lá o próprio Kardec nos diz que não são teses que devem ser aceitas de imediato que elas não foram submetidas ao controle da universalidade do ensino dos espíritos mas tem muita coisa boa lá também para nós então então com estudo a gente vai fortalecer a fé e com a fé meus amigos nós vamos ter forças para ter o desapego para ter a coragem de testemunhar Jesus como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante no dia 16 de agosto de 1886 o médico dos pobres diante de duas mil pessoas no salão da guarda velha no Rio de Janeiro declara-se espírita de público numa época em que as espíritas eram apedrejadas em que elas eram inclusive o espiritismo foi considerado crime no código penal da época de 1890 e o gigante da caridade levanta-se na tribuna escrevendo no jornal de O País e dizer que ninguém jamais conseguiria calar a caridade e que aquela lei era um verdadeiro retrocesso para como da época medieval da inquisição mas muitos centros tiveram que fechar suas portas e hoje nós temos tanta facilidade tantas oportunidades então meus amigos fica a lição do estudo nós queremos colocar um videozinho para vocês saírem antes do intervalo e aí